Agora até a morena projeta a TSI Nardo. Melhor carro que eu já dirijo na vida. Aê, caralho! Aí sabe tocar, hein, pai? Nossa, que cheiro bom! Não parece que você bocejou? Olha o cheiro horrível. De novo, o cara vai te buscar agora. Agora é real. Bora, dub! Muita merda! Cara, para de passar aqui, pelo amor de Deus. Tá ruim. Nossa, quase morri aqui agora. E aí, tá? Na moral, esses caras devem receber 4, 5 vezes mais que os caras recebem. Agora, na moral, fecha a boca, fecha a boca pra cuidar. Mano, na moral, você lançou uma Porsche e eu parei de gravar o GTI. Eu parei de gravar o GTI. Quando veio a Porsche foi que era o GTI. Mano, fica quieto. Não, cala a boca, velho. E aí, gatinho? E aí, gatinho? Mais? Beleza. Ah não, busão Pelo amor de Deus, cara Todo dia uma busão diferente aqui Nossa, que ronco gostoso Neguei de com o farol queimado Não é possível, olha isso, tá com a olha Tá parecendo o dub quando acorda, né? É isso aí, Léo E aí, Léo, vem Vou mandar sua placa pra polícia Esse carro é do caralho, né, Léo? Nossa, esse carro é do caralho Caraca Você percebeu quem que tava dirigindo? Não Você não percebeu? Ah, eu vi É a Tami, né? É a Tami Gretchen, cara É a Tami Gretchen O que é isso? Mano! E aí, Tami? Ah, Tami! E aí? Bom, cara? Achei que você tinha vendido, amigo. E aí, tudo bem? Bom, lesão! O carro dele tava voando. E aí, barbinho? Filmou o Titanic? Quase me levou junto, só pela maré. Bom, só eu que sou absurdamente apaixonado com o rombo dos DS3, velho. Caralho, olha que rombo dá pra colocar o carro dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tem a loira do Jetta Geli, agora tem a morena do Jetta TSI Nardo. Vai tomar no carro muito a pouco. E aí, prazer e satisfação, sou bárbara do canal do Brasil, qual o seu nome? Ana. Olha só, se liga só, é a morena do Jetta TSI Nardo agora? Nardo, envelopado. Envelopado? Envelopado. Aí sim, material, qual que você sabe qual que é? Autaque. Autaque? Aí, 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 ó, fortaleceu a família. E aí, o que você acha do carro? Mano, perfeito, maravilhoso. Melhor carro que eu já dirijo na vida. Esse é seu mesmo, né? Não, do meu namorado. Do meu namorado. Cadê o coitado? Tá ali, ali na frente. Tá chorando. E aí, você pegou o carro do cara e falou, deixa eu dar um... Ele deixa de bola. Aí sim, mano. Confia super tranquilo. Então, você também, você gosta de dar uma acelerada? Gosto. Você gosta de um track day? Você gosta de uma pista? Nunca fiz, mas eu queria. Já fui arrancada, mas nunca fiz track day. Já foi arrancada, foi? Já. Ganhou? Não. Ganhei de um DS, mas era só aquecimento, não era a competição mesmo. Tô ficando bem no fly. Tô ficando bem no fly. Aqui todas são as melhores. Tô ficando bem no fly. Tô ficando bem no fly. Saiu pra caraca, velho. Caraca. 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 Caraca, chegou perto, bem perto, assim. É impressão minha ou ele deu uma escorregadinha ali? É, porque aqui a pista tá meio suja, né? É verdade. É, é complicado. Você como prefeito tinha que limpar essas ruas, né? Eu não sou lá. Não vendo, eu já tô começando a falar que eu que tô incentivando a galera vir pra cá. Eu não falo nada, nunca vendo bagulho, aí lota. Aí eu posto no Instagram quando tô vindo pra cá, a galera fala que é culpa minha que tá cheia. Ô, o cara passou com o Classic. Hum, ruim, hein? Ah, lindo! Ô, o cara falou já pra gostoso, vocês ouviram? Carro de viado, ó. Tinha que ser o Carter. Eu falei, cara, por que ele postou e não foi, velho? Procurar vaguinho, gente, não consegue trocar uma ideia. O cara mais bonito que você, Luiz, é simplesmente o cadeirante mais bonito, não do mundo, do universo. Caralho. Caralho. Esse lá embaixo. Ai, morreu. Nossa, tá na cabeça. Droga. Tinha que ser na cabeça, velho. E aí meu amor, tá bem? Estou bem, e vocês? Estou bem, quanto tempo hein? Feliz 2022 Para nós, obrigado Logo mais vem um Pogue aí Aí sim Coisas boas Eu vou ser um pau, rapaz Na direita Eu vou ser um pau Ah mano, é uma Renegade, cara Eu achei que era uma G63, porra Aí é foda Mano Caraca, velho Eita Esse azul está muito forte, velho Deixa eu falar mais um caraca Eu vou te atacar no meio da avenida Caraca, meu Quero ver você me pegar Na corrida ninguém me pega Ah não, achei errado O que que é mais clichê? Um Civic com um T37 Ou um Golf orbital Outra briga boa Ô buzão Ah não, buzão Ô, que que é isso aí, velho Eu não consegui nem ver o carro que tá ali Não consegui nem ver o carro que tá ali Ah sim Oh m Rather Ah é isso aí Ah sim Ah sim